Amigos, aqui é o Santi e hoje eu vou falar sobre o Super Mario Friday Night. O Super Mario Friday Night é hoje, é dois para o próximo mês que vai estrear. Estreia 30 de Abril 2024, mas primeiro no dia 20 de Abril vou gravar a música do Super Mario, mas esta. E a seguir, a próxima, depois no dia 30 de Abril é do Linkscap, aquela com o Super Mario voa com o chapéu de asas, o Super Mario tem umas asas no chapéu e ele voa. Então, o Super Mario Friday Night, o outro é que pôs à geneira porque vocês não gostam de ouvir palavrões, então eu não vou dizer, meus amigos, vocês não gostam. É muito mal estar a dizer palavrões, meus amigos. Então, o Super Mario está quase a chegar e ele vem, chega a 30 de Abril deste ano, mas primeiro no dia 20 de Abril vai aparecer com o Super, vai aparecer com o outro, mas a cantar aquele quando Super Mario está na floresta, meus amigos. Então, vai ser engraçado a música. Depois, dois para o próximo mês eu vou mostrar. Está quase a estrear, é 30 de Abril 2024. Está quase a estrear, Super Mario Friday Night, que é hoje e é só isto. Ora bem, maltinhas, esperam que tenham gostado do Super Mario Friday Night, que no próximo mês. tchau, beijo, fiquem bem.